Aê, tropa! Tamo na área de volta! Eu sou o Vinny Portento e esse é o Vinnyx. Olha, de cara já vou falando. Seja sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, como você se sentir melhor apresentada. E você chegou de qualquer lugar, mas tá aqui, não tá inscrito? Então se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sino do modo todas e desenfreia esse like, desenfreia o likezão. Combinado no top de 5, de 4, 3, 2, 1, vai! Vai! Já fez isso tudo aí? Já se inscreveu? Ativou o sino? E ainda no modo todas, é importante, agora deixa o like. Deixa o like que a gente vai começar o vídeo. E o tema? O tema do vídeo é, Vini, eu perdi a minha conta no PVZ. Eu falo, meu filho, como é que foi isso? É, perdi a conta no PVZ. O que é que eu vou fazer agora? Tô sem meus progressos. Não tem problema. O que é que eu vou falar? Eu vou deixar um link aqui pra você se comunicar com a EA Games e aí tudo vai se resolver. assim espero, tá? Porque funcionou pra mim e vai também funcionar pra você, com certeza. Mas antes, eu quero te apresentar aqui, ó, eu sempre apresento a nossa página inicial pra você tá aqui, sempre passeando, sempre vendo quais são as novidades, quais são as... De repente você não viu, não viu algum vídeo? Então vem aqui, ó, nos vídeos recentes, tá tudo aqui lindo. Vini, mas eu tô com preguiça, não tem problema. Vem aqui na playlist, playlist separadinhas com os games que a gente tá sempre jogando aqui no canal, nas nossas lives e vídeos e tudo mais. Tem o canal oficial VINIX, eu vou te pedir pra se inscrever. Acabou de assistir esse vídeo? Vai aqui, ó, se inscreve no canal oficial de game VINIX. Combinado assim, quer saber um pouco mais sobre mim? É só ler a descrição e vai ter link também que vai te direcionar pra minhas redes sociais. Beleza? Fizemos a apresentação, falamos sobre o tema. Agora, eu vou, então, te mostrar como a gente vai fazer pra poder você reaver sua conta PVZ2, seus progressos e tudo mais. É o seguinte, vamos pra esse site aqui, é o help.ia.com.br. Esse link eu vou tá deixando aqui na descrição dos comentários. Combinado? Fixado. Vai tá fixadozinho aí, você só vai clicar e vai fazer o seu cadastro ou se você já tiver alguma conta, é só clicar em entrar, tá? Vai tá logo aqui em cima. Se daqui até lá eles não mudarem, mas tem aí cadastro ou entrar pra poder fazer o seu login, colocar sua senha, ok? E, então, vai aparecer isso daqui, ó. Ajudar com o jogo ou gerenciar sua conta. Você vai clicar aqui em contato, tá? Vai clicar aqui em contatos. E vamos ver o que é que vai acontecer. Tá? No contato, aí você vai colocar, eles vão colocar aqui, ó, informações do caso, tá? Como os podemos ajudar? Selecione o jogo ou serviço. Você vai colocar, então, o jogo da sua preferência. Nesse caso aqui, eu tô falando sobre PVZ, ou PVZ2. Vai aparecer aqui, PVZ2. E aí, você vai falar pra eles qual a plataforma que você está jogando. Escolha a plataforma que pode ser o iPhone, o iPad, o iPod, o tablet, tá? O Android, ou então, o próprio smartphone. No caso, eu vou colocar aqui o smartphone, que é por onde eu jogo. E eu vou selecionar o que eu realmente tô precisando. Aqui tem promoções e eventos, conta banida ou suspensa, que muita gente tem isso, né? Muitos de vocês acabaram relatando pra mim. Vini, me ajuda aí, como é que eu faço? E, pra ser bem honesto, duas pessoas, através desse link, já conseguiram reaver a conta. Já estão jogando tranquilamente. No meu caso, o que foi que aconteceu? Quando eu descobri esse suporte aí do IEEE, eu acabei tendo umas gemas perdidas, né? Eles acreditaram gemas sem eu ter comprado nada, algo, comprado algo. Eu não comprei algo e aí tinha lá menos tantas gemas. Eu entrei em contato através dessa plataforma aqui, desse site, e fui respondido. Eles mandam e-mails, eles pedem o seu ID e fazem a restituição do que for o caso aí pra você. É importante você ter também o número do seu ID, né? Instalou, deixa aí o seu ID. O mais interessante foi porque eu também tinha o meu e-mail junto com o Google Play, tá? Então, foi bem interessante isso. Mas não se preocupem, sigam todos esses passos, façam a comunicação pra ver o que é que eles vão estar te assessorando, como eles vão estar te dando esse suporte. Combinado? Então, você vai selecionar o tópico aqui que mais te atende, tá? Então, se for a conta banida ou a conta suspensa, não é possível fazer o login, um conteúdo ausente, informar algum erro, conexão, suporte técnico, ou se você tiver um progresso perdido. No caso de muitos de vocês, vai ter conta suspensa, né? Conta... Eu cliquei no progresso perdido, porque eu tinha gemas e aí me tiraram. Mas aí vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É isso, é isso. E vai colocar aqui, beleza? Selecionar a opção, e aí você vai colocar tudo aqui, ó. O seu nome, você vai botar aqui o seu sobrenome, vai colocar aqui o seu e-mail que já vai estar lá, e isso e aquilo. Combinado? É isso, você vai botar o assunto, descrever o seu problema, vai anexar o que eles... O que você mais tiver colocado, se você fez um print, você coloca também, se caso contrário, e aí você vai enviar tudo isso. Depois, você vai acabar esperando um contato da EA. Depois que tiver esse contato, o e-mail, eles vão estar falando, ah, faz isso, faz aquilo. Vocês vão ver aí como é que vai ter essa instrução. Mas é basicamente isso, só acesse o link, vê aí como é que vai acontecer para você toda essa parte, e depois você vem aqui e me dá o feedback, se funcionou, se não funcionou, como é que foi. Geralmente o atendimento deles são um prazo um pouquinho demorado, não são tão rápidos, tá? Acaba um pouco de duas semaninhas, mais ou menos. Foi assim que aconteceu comigo, eu consegui reaver minhas gemas, teve inscritos aqui que conseguiram recuperar a sua conta, e estamos jogando. Combinado? Valeu, espero que te ajude bastante esse vídeo, porque é um desespero para a gente quando a gente perde todo o nosso progresso, não é verdade? Valeu, é isso, e compartilha esse vídeo aí, com algum amigo, amiga, com alguém que gosta, com alguém que realmente gosta de game, tá? Até a próxima. Tchau!